Salve, salve aí família Palmeiras, torcedores de outros clubes também que me acompanham Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenha Alve Verde Bom família, quero pedir já de antemão para você compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal, me ajudar também a bater a minutagem aí do Youtube Acrescer o número de inscritos também, assista esse vídeo até o final Ajuda aí mano, ajuda aí, estou fazendo poucos vídeos esses dias Mas é por uma boa causa né, você já sabe aí o nascimento da minha filha Ainda estou com a pulseirinha aqui do, vocês podem ver aí, estou com a pulseirinha aqui ainda do hospital Daqui a pouco estamos indo para lá, estamos indo todo dia E se Deus quiser, ela vai estar em casa aí o mais breve possível Então assim, me ajuda aí mano, me ajuda aí, sei que é chato ficar pedindo, tá ligado? Não gosto de ficar pedindo mano, não gosto de pedir like, não gosto de ficar pedindo para se inscrever Para assistir os vídeos até o final Mas sei lá, dá essa força aí mano, não custa nada, custa nada Já deixa o seu curtir aí nesse vídeo, tá certo família? Bom, hoje eu vou falar aí de um assunto que está, estou vendo aí nas redes sociais um pouquinho de discussão Estou vendo nos programas esportivos aí o que eu posso né, o que eu consigo ver Sobre os jogos de hoje da Libertadores, dos clubes brasileiros Palmeiras estreia hoje contra o Tigre na Argentina E o Flamengo estreia hoje na Colômbia contra o Júnior Barranquilla Alguns clubes brasileiros estrearam ontem Depois eu vou tentar fazer um vídeo falando dessas estreias né De Atlético Paranaense, de Internacional, de Grêmio e de Santos Mas hoje aí venho trazer para vocês a minha opinião Quero saber aí de vocês também o que vocês acham O jogo do Palmeiras é às 7h15 hoje Vai ser transmitido pela Fox Sports E no horário nobre aí do futebol, como vocês já sabem Vai passar o jogo do Flamengo para todo o Brasil Inclusive para o estado de São Paulo Você que não me conhece, eu moro em São Paulo Sou de São Paulo capital E bom, na minha opinião Pelo horário do jogo Eu acho válido passar o jogo do Flamengo Além de estar passando para o Brasil todo Vai passar para São Paulo E para você aí, torcedor do Rio O que você acha Se faz diferença passar para São Paulo ou não Para outros estados também Torcedores de outros estados aí também Torcedores de outros clubes Quero saber a sua opinião Deixa aí embaixo aí nos comentários Minha opinião é assim Como vocês sabem Eu venho falando bastante aí do Flamengo Por quê? Porque eu tento ser realista Tá ligado? Eu tento ser realista Tento ver o futebol Não tanto com o coração Tá ligado? Não tanto Porque senão, mano Tento ser Não tento ser tão clubista Porque Tento enxergar o futebol de todas as formas O Flamengo é o clube aí que vem dando trabalho Desde o ano passado Se preparou para ganhar a Libertadores Se preparou para ganhar o Brasileiro E tá forte, mano Tá forte na briga aí por mais uma Libertadores Então, eu tento falar a verdade, mano Tento falar o que eu acho O que eu tô vendo aí no futebol O Flamengo tem caras aí que decidem, mano Entendeu? O Flamengo tem caras que decidem E quer você queira Quer você não queira Eu vou continuar aqui enaltecendo o trabalho deles Vai ser bom, por um lado, assim Passar o jogo para São Paulo Porque quem não acompanha tanto Vai poder acompanhar Vai poder torcer contra, né? Vai poder secar Vai poder torcer para o Borja O Borja tá no Júnior Barranquilha Quem sabe aí o Borja faz gol, né? E a gente se livra de vez dele Então, assim Vai ser bom Porque a gente consegue Vai ver um pouquinho mais de perto aí Futebol do Flamengo Que não Quem não acompanha direto, né? E E assim Quem você acha, torcedor? Quem que você acha que pode bater de frente com o Flamengo? Que pode Porque na minha opinião O Flamengo é favorito Para a Libertadores Para o Campeonato Brasileiro Todos os campeonatos que disputar O Flamengo é favorito Então, quem que você acha, torcedor? Você aí que mora Em Minas Gerais E me acompanha Você que mora no Rio de Janeiro Me acompanha Espírito Santo Você que Você que mora na Paraíba No Ceará E me acompanha Quem que você acha? Na sua sincera E honesta E humilde opinião Quem que você acha? Palmeiras? Pode bater de frente com o Flamengo? Eu acho que sim Os jogadores têm que querer Para isso Têm que acreditar no Luxemburgo Tem que acreditar O São Paulo Com esse novo método aí De jogo Do Fernando Diniz Com essa nova forma aí De ele não estar improvisando tanto De ele estar colocando Zagueiro na zaga Lateral Nas laterais Volante Apesar dele não ter Brukutu É o Tietê Que inicia a jogada Ali do São Paulo Mas assim Está mais posicionado O time dele Entendeu? Ele não está inventando posições Porque na época A do Aldax ali Era meio de campo Que jogava na zaga Era meia Que jogava nas laterais E volante Às vezes Nas laterais O que você acha? São Paulo Do Fernando Diniz Pode bater de frente Com o Flamengo O Corinthians Corintiano aí Que me acompanha O Corinthians Do Thiago Nunes Pode bater de frente Pode bater de frente Com o Flamengo Então Deixa aí Deixa aí o seu comentário O Atlético Mineiro Agora com o Sampaoli Chegada aí do Sampaoli Quem mano? Quem? O Vasco O sei lá O Goiás O Ceará Comenta aí torcedor Quem que pode bater de frente O Grêmio O Inter Na minha opinião Palmeiras Pode bater de frente O Grêmio Se quiser pode bater de frente O São Paulo Basta querer mano Basta querer E não jogar Respeitando Entre aspas Muito Entendeu? Tem que vestir a camisa Jogadores aí De time grande Tem que vestir a camisa Tem que jogar pra cima Não pode jogar com medo E Deixa aí o seu comentário Torcedor E assista até o final Meu vídeo Me ajuda aí A bater essas metas aí Essa minutagem do Youtube A crescer o número de inscritos Compartilha Você que não é inscrito Se inscreve Tá certo? Vou tentar fazer vídeo aí Mais Mais Direto Vou tentar fazer Mandar vídeo pra vocês aí Todo dia Tá bom família? E deixa aí também Nos comentários mano É O que você acha Que eu devo gravar O que você acha Que eu devo falar Aqui no canal Comenta aí mano Comenta aí Que o canal é de vocês também Firmeza família? Bom Vou tentar fazer Amanhã aí Sei lá Gravar um vídeo aí Pra vocês Das estréias De todos os clubes brasileiros Não vou prometer Não vou prometer Mas Mas já deixo aqui Que é É meu intuito É esse De rodada Após rodada Falar aí De todos os clubes brasileiros E Fazer vídeo também Falando só do Palmeiras Tá bom família? Então é isso Tamo junto aí Acompanha o canal Ajudem o canal a crescer E avante palestra E avante palestra